O primeiro lance do Felipe Bastos, o atriz que não foi fada na sequência do Luiz Fabiano! Luizio foi fundamental nessa roubada! Ganhou do Felipe Bastos! Pro Luiz Fabiano, que pegou uma bomba de pé direito! Por todos os ângulos pra você curtir! Lúcio chega primeiro que o Éder... Lúcio com o pé direito faz o cruzamento na área, passou pelo Luiz Fabiano! Não passa pelo Luizio! Só o abraça, Lúcio foi o Aloizio do primeiro gol, né? Tomou a bola, foi esperto, pé direito, cruzamento por todos os ângulos pra você curtir! O toque do Aloizio no canto direito do Michel Alves! Quer ver por outro ângulo a gente... 27 minutos... Vem Carleto, Carleto, Carleto com o pé direito! Foi o coraçãozinho, recebeu, puxou pro pé direito, gol com muita categoria! Por todos os ângulos pra você curtir! O gol do Carleto! Só para o Luiz Fabiano! Ainda ele, Luiz Fabiano, se movimenta a pé direito! Michel Fortuna, gol! Aí o Luiz Fabiano fez isso, não teve cobertura, chegou, fez o giro, bateu pro gol, o goleiro Michel tocou na bola, mas a bola entrou por todos os ângulos pra... E ali a cobrança do Daxon, a bola sobra, erro do Rogério Ceni! Pede desculpas ali, o Rogério Ceni, ó, confiança demais, né? Acabou tocando ali, errado, a bola sobrou! Me parece ali o Daxon, né? Ele recebeu, puxou de pé esquerdo! Primeiro gol dele, lembramos que o Vasco fez um a zero gol do Tenório, né? Naquele jogo contra a portuguesa. Aloizio tenta fazer o giro, consegue! A bola sobra pra Luiz Fabiano, pro Aloizio! Na cobrança de falta do São Paulo, ali o toca de cabeça, a bola sobra pro Aloizio. Aloizio toca pro Luiz Fabiano na hora do cruzamento, toca no zagueiro do Vasco, que acaba fazendo o gol contra... Por todos os ângulos pra você curtir a tentativa do Luiz Fabiano. O toque contra do zagueiro, o último a tocar da bola foi o Luan. Luan!